Casa São Jorge, aquela casa que só falta o dragão. Fala, você providencia o dragão? Ainda não, gente. Ainda não? Gente, se providencia o dragão. É o problema é o integrado. Flávio, qualquer coisa pra pôr ali, porque Casa São Jorge sem dragão não tem condições. Olha, cama, mesa e banho, os melhores preços que você vai encontrar em São Paulo. É um arraso! E pra mostrar isso pra você, eu vou te contar o que tá em promoção, você vai ver. Por isso você vai ver que eu não tô exagerando nem um pinguinho, né, Sula? Olha, edredom solteiro, dupla face, olha cada estampa bonita, R$16,90. Não justifica de modo algum você ficar com cama feia aí, sem cor, sabe? Só com cobertor, né, Sula? Claro. Não tem cabimento. Tá chegando, né? E mais essa, né? Edredom casal, dupla face, ó, dupla face mesmo, R$24,90. Olha quanta estampa aí pra você, né? A cama vai ficar bonita, arrumadinha e... E o tamanho é muito bom, R$2,20 por R$2,40. É, tem tecido aí. Aí você tá com muito frio, já teve dó? Leva a manta para aí, gente, R$13,90. Manta de casal, R$13,90. É brincadeira? Não tem por que passar frio, não tem mesmo. Jogo de lençol solteiro, duas peças, afronho e lençol, R$3,99. Não, Sula, como é que você consegue? Conta, qual é o segredo de manter esses preços? Pois é, o preço é atacado. O preço é atacado, não é possível. R$3,99, jeito de lençol. Exato, põe dúzia nisso. Pano de copa, da Texcolor, R$0,99. Brincadeira, né? Semaninha, que são cada paninho de copa por um dia da semana, R$7,00. Que R$7,00? Que R$7,00? R$3,90. Acho que eu li R$7,00. Eu quero acabar com mais. É R$7,90, gente. R$3,00, sete peças. Aqui, olha, toalha de mesa da Estilos, R$2,60. Como que é essa quadrada, retangular? R$1,40. Olha que bonita, gente. Elas são muito bonitas. Barato, R$2,60. Aqui, olha, toalha de banho, R$2,99. Pô, meu Deus do céu. Olha, cama, mesa e banho, gente, é uma coisa sagrada. Tem que estar tudo bonito em casa. E para você trocar tudo, não precisa ser milionário, não. Olha o preço das coisas. Aqui, é de um casal R$19,50? R$19,50, uma faça. Pela madrugada, hein? É ótimo. Ave Maria, que precinho maravilhoso. Quer ver o que mais? Ah, para ter... Olha, todos esses preços que a gente passou para você, todos são acima de R$100,00 em três vezes. Em três vezes. Além do preço estar super baixo, ainda vai fazer essa. Uma entrada R$30,60. E é só esse preço aqui que é à vista também, olha. Jogo de Lençol, quatro peças, importado R$9,99. Minha amiga! Pelo amor de Deus, né? Cama, mesa e banho na pinta em casa, na pinta. Então, olha. Casa São Jorge, a foto é esse? Fota é essa. Com uxa, com rolo, com rolão. E duas amofadinhas, R$19,99? R$19,99. Sina de Deus. Acho que é a foto do dragão. Agora nem só, como você falou. E a coxa é só a vista. Só a vista também. Se for mais baixo, não dá. Mundo Orfanato 33, na Vila Prudente. 2, 1, 5, 3, 6, 4, 5. Segunda, sexta, das 8h30 e 18h. Sábado, das 8h30 e 17h. Domingo, das 9h30 e 17h. Promoção até dia 31 de março. Se você perder, aí não... Já era, né? Já era, né? Aí já era. Vê se arruma um dragãozinho. Tá para a porta, nem Flaviozinho. Não tadinha. Pequenininho, né? Sério. Tá um dragão aí. Fui. Obrigado.